Aê galera, uuuh! Quem votou? Quem votou aqui? Quem votou mais um vídeo? Quem votou mais um vídeo? Quem votou mais um vídeo? Eu mesmo, a Luth mira! Gente, iniciei uma série, mais uma série, uma série chamada Queer as Folk E eu acabei de assistir o episódio Falei, mano, tenho que fazer um vídeo falando sobre série Porque eu já fui uma pessoa muito viciada Eu não sou igual antes Porque antes era o que? Era aquela pessoa o que? Eu era um gótico trevoso Um gótico trevoso chupador de percoço Porque eu me trancava no quarto E eu via, tipo, sete, oito episódios da série Eu só saía dali quando eu já tava me sentindo um personagem Por exemplo, assisto uma série de vampiro Eu quero ser o vampiro Assisto uma série das bruxas Eu quero ser as bruxas Assisto uma Smallville Eu quero o... Oi, Smallville pra mim! Ai, que delícia! O que que acontece comigo? Eu entro na história da série E eu não sei mais sair da história da série Vira e mexe sonho com os personagens Quero fazer parte do elenco Gente, uma coisa que eu faço que é absurda Eu pesquiso os atores Porque não adianta só assistir a série Tem que fazer o quê? Uma pesquisa Tem que fazer uma pesquisa em torno daquele universo Daquela pessoa que tá envolvendo aquele projeto Então eu pesquiso o quê? É a vida dos atores Pesquisa o nome de cada um Tem que saber o nome de cada um Tem que saber a idade O que eles fizeram antes A primeira série que eu me viciei na vida Foi The Vampire Diaries A série dos vampirinhos Eu tinha 17 anos E eu assisti aquela série Eu falei, meu Deus, descobri o mundo A vida desse povo é mais legal que a minha Você consegue perceber como a sua vida é uma bosta Porque não acontece nada Na vida da galera acontece tudo Todo mundo se conhece Aí forma um casal aqui Daqui a pouco esse casal se separou Formou aqui Com essa pessoa que odiava essa Virou amigo dessa E depois casal dessa Teve um filho com essa que se separou Eu entrava tanto no mundo da série Que quando eu assistia a série dos vampiros Eu ficava olhando pro espelho Igual eles assim Esperando as V latejar Que saia as V Igual saia no filme O olho ficava vermelho Sangue E as presas saí Ficava assim, ó Mas nunca acontecia nada Não sei se acontece Tô suando Tá muito calor Ui, nesse estúdio aqui já tá um pouquinho de calor Eu não sei se acontece com vocês Mas acontece muito comigo Eu inicio várias E nunca termino Mas não é porque a história é ruim Ou porque eu não gostei da série É por preguiça mesmo É por preguiça mórbida Só teve uma série que eu terminei até o fim Que eu assisti Foram sete temporadas Eu assisti inteira Que foi True Blood Que também era de vampiro Eu tenho a facilidade de gostar das coisas Que é sobrenatural Por exemplo Já comecei várias séries que eu nunca terminei Vixe, já passei por várias que eu desisti Tipo Revenge Arrow Eu termino por preguiça mesmo Eu sou gelo Isso tem uma coisa que me irrita É a maldito IATOS Eu não sei se é IATOS que fala Ou se é IATOS Mas você tá lá No meio da temporada E por algum motivo Eles falam assim Vai seu trouxa Nós vamos parar a série agora Você vai ficar dois meses Sem assistir essa porra E não terminou a temporada Vai ter que segurar dois meses Pra voltar E assistir o final da temporada Eles param a série Passam uns 30 dias 35 dias E essa série nunca volta Aquilo ali dói mais Do que uma mudança de temporada O Netflix por exemplo Tem um ponto positivo e um ponto negativo O ponto positivo é Eles disponibilizam Todos os episódios da série De uma vez Meu Isso é sensacional O ponto negativo é Uma temporada por ano Mano 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 É sofrimento Eu assisti sem sede E é Foda Eu assisti toda a série Tem tipo dois dias Porque quando Eu falei Quando eu me meto numa coisa Eu me meto de cabeça Eu mergulho de ponta E eu vou até o final Assistir isso faz um horror de tempo atrás Tô esperando até 2016 Pra poder assistir a sua continuidade E depois é o que? Mais um ano de sofrimento Que é só depois de 2017 Que eu vou poder continuar a série Gente, eu me envolvo muito Eu quero fazer parte daquela história Eu me imagino dentro da história Eu vivencio Se eu vejo uma cena de sexo Já quero Hashtag já quero Faço casal Montro os casal que é improvável Tipo os casal que não pode dar certo Porque aí você sofre mais E quanto mais você sofre Mais você tose com um casal Que não vai dar certo Mais legal Mais fissurado você fica na série Eu sou do mal Eu não sou de todo mal Mas eu sou do mal às vezes Porque eu torço Para as pessoas mais ruins Eu consigo gostar do pior personagem A pessoa mais prevessa A pessoa que vai fuder com todo mundo O vilão da série É o que eu mais gosto Tem vilão que marca pra sempre Assim Ai Como eu queria ser amigo dele Sem falar naqueles personagens Que você se apaixona Você queria cruxar E ele era com você Não era com outra pessoa Série boa essa Que termina Você querendo ver mais Ele se faz de propósito Naquele pico daquela cena Que você vai saber a informação A série acaba E só continua na próxima semana Acompanhar a série pela TV Tem esse problema também Tudo não é um problema Mexeu comigo Mexeu com a série É um problema Se me atacar Eu vou atacar Termina esse episódio hoje É só semana que vem Que vai ter esse outro episódio Fulano foi pego Na Arapuca Você não sabe Se aquela Arapuca vai dar certo Se ele vai morrer Ele nunca vai morrer Porque ele é o principal Mas você não sabe O que vai acontecer Se ele vai perder um braço Se a mãe dele vai descobrir Se a irmã dele Foi assaltada mesmo Se aquele tiro Foi nele Foi de raspão Foi no outro Que estava na beirada Se aquela carne moída Fez mal Se aquele final Com aquele olhar Vou fazer o olhar You Era olhando pro assassino Se ele descobriu o assassino Você nunca sabe nada Porque eles terminam o episódio E só vai continuar daqui uma semana Você aprende vários palavrão inglês Fuck you Fuck off Holy shit Blow me You're a bitch Motherfucker Son of a bitch Stupid Fabiola Já é outro dia Já Porque chegou gente Ela até dormia A camisa amarrotada Essa cara aqui Que parece Um capiroto com zika vírus Outra coisa Meu Deus Essa coisa É a recorde Que me irrita muito Eu quero matar Eu quero se suicidar A pessoa que faz isso Spoiler Pessoa que dá spoiler Aí você comenta com uma pessoa Ah Tô assistindo a série Muito bacaninha Aí a pessoa vai e conta É já tá sabendo né Que a fulana morre Num quinto episódio Nossa Só pode estar pedindo Pra ser suicidado É foda lidar Que esse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa Ele não aprendeu a viver Ele não tem noção de mundo nenhuma Não tem noção de mundo Não aprendeu a lidar Com o próprio Ecossistema Não sei explicar Quando um grupo de amigos Começam a falar De uma série Que você não assiste É tipo muito sofrimento Vida de quem assiste série É muito complicada É triste Séries finales Sei lá como fala Que é o final da série E isso é tipo A coisa mais dolorida Do universo Você não vê mais sentido Na sua vida Você fala Mano o que eu vou fazer agora Quem sou eu no mundo Acabou Não vai ter mais nada A vida acabou Não faz mais sentido nenhum Você não tem mais Aquele personagem Que é os seus amigos É a sua família Que você passa mais tempo Com eles Do que com a sua própria família Com seus próprios amigos Não tem mais sentido na vida Então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Dê um like Deixe seu comentário Aí Comente e se inscreva no canal Periscarião Deixe dica de séries Que você acha que eu devo assistir Que são fodas Eu nunca tipo Eu sempre desisto das séries Comente aí a série que você mais gosta A série que você acompanhou Deixe dica de série E me siga Em todas as redes sociais Que são Todas elas são Arroba Periscarião Um grande abraço Fui Uou E acabou o vídeo Que jeruzá Lembrando que Nas próximas 48 horas Eu vou ler os comentários Daqui desse vídeo No meu snapchat Então passem lá E me sigam no snapchat Porque é muito ba...